O Centro de Estágios de Melgaço colheu a 6ª Taça de Desporto Escolar, Unicef, onde participaram cerca de 500 jovens atletas. Uma taça que era para ter acontecido já em 2020, não aconteceu por causa da pandemia e que acontece este ano. E é um orgulho para nós recebermos aqui estes 500 atletas que vêm de todo o país. É uma ótima forma de educação, é uma ótima forma de ajudar a estruturar-se a personalidade. É uma forma de criar o espírito de equipa, é uma forma ótima de consolidar uma personalidade saudável e equilibrada. Esta final dá continuidade ao projeto que nasceu em 2015 e caracteriza-se por ser uma competição combinada de 4 modalidades. Esta Taça de Desporto Escolar, Unicef, tem características próprias. É para alunos do 7º ano de escolaridade, portanto alunos de 13, 14 anos. E as equipas são mistas, ao contrário normalmente das modalidades mais clássicas ou das competições mais clássicas. E cada equipa vai competir num conjunto de modalidades, desde o básquet, handball, ténis de mesa, portanto conjunto de modalidades onde estas equipas mistas vão circulando e vão competindo. E depois há uma classificação que resulta da participação nestas várias modalidades. Um projeto que promove a prática de atividade física e o companheirismo e entreajuda entre os mais jovens. Eu costumo dizer que o projeto mais antigo do Ministério da Educação é o Desporto Escolar. É um projeto educativo e primeiro do que eles competirem, primeiro do que terem e obterem resultados, é conviverem, é aprenderem novas culturas, conhecerem colegas de outras zonas do país, é saírem das suas casas e terem a oportunidade de correr e percorrer todo o país e conhecer outros municípios. E o Desporto Escolar proporciona tudo isso. Eu próprio, quando comecei no Desporto Escolar, conheci outras terras através do desporto. E aqui, através da escola, através deste projeto educativo, temos essa possibilidade para os nossos alunos. A competição teve lugar durante o fim de semana e resulta de uma parceria entre as várias instituições. A competição teve lugar durante o fim de semana e resulta de uma parceria entre os nossos alunos. A competição teve lugar durante o fim de semana e resulta de uma parceria entre os nossos alunos. E aí A competição teve lugar durante o fim de semana e resulta de uma parceria entre os nossos alunos.